Salve, salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera, muito bem, as partes ainda não confirmam, mas o provável treinador do Cruzeiro deve ser o Mozart. Mozart que tem 41 anos, fez o seu último trabalho na Chapecoense e o que pesa ele vir para o Cruzeiro é o diretor de futebol Rodrigo Pastana que foi contratado recentemente. Rodrigo Pastana trabalhou com o Mozart no CSA e no Curitiba, então deve ser o provável treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro deve oficializar nas próximas horas aí, viu pessoal? É isso aí pessoal, vocês gostaram do nome? Deixe sua opinião aqui embaixo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos, por gentileza. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima! Tchau!